Bolinho de milho? Delícia! Eu tô com fome! Últimas notícias! Milho! O milho é verde por fora, amarelo por dentro! Pode rodar! Rodando! Essa foi uma aventura bem diferente, vocês não acham? Com certeza! Foi cheia de milho! Maravilha! Temos um mundo inteiro no nosso quintal Mas chegou a hora de terminar Até outro dia Com seus amigos, os velhos de arregão